Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer um exercício sobre flexão normal, determinar a seção transversal na flexão. Dimensionar o eixo vazado para que o suporte com uma segurança de 2,5, isso aqui seria o coeficiente de segurança, o carregamento representado na figura. O material utilizado é um aço ABNT 1040 trefilado. A relação entre os diâmetros aqui é de 0,6, então nós temos um eixo tubular aqui, nós já podemos até escrever aqui para facilitar, essa relação de diâmetros vai ser um D igual a 0,6 vezes D, então 60% vai ser representado por esse oco. Foi dado lá a tensão do material 1040, na tabela eu encontrei que é de 400 MPa, então aqui eu consigo tirar a tensão admissível, vai ser 400 MPa, que é o valor da tensão de escoamento, dividido por 2,5 MPa, isso aí nós vamos ter 160 MPa como tensão admissível, que a gente vai usar depois, isso aqui. Agora nós podemos já trabalhar com a construção, ou melhor, com o cálculo das reações de apoio, então aqui nós vamos calcular as reações para essa viga, apoio A, um apoio fixo, duas reações perpendiculares entre si, AY e AX, aqui um apoio B é um apoio móvel, vou colocar aqui apenas B, e vou começar a resolver as reações. Suma de forças horizontais igual a 0, não temos nenhuma força horizontal, AX vale 0. Suma de forças verticais igual a 0, nós temos AY menos 1.200 mais B menos 800 igual a 0, AY mais B menos 2.000 igual a 0. Suma de momentos, vou escolher o apoio A, o que girar no horário, vou convencionar positivo, então aqui vai ficar 1.200 vezes 0,6, girando no sentido horário, VB vezes 1.2 vai girar no sentido anti-horário, e 800 vezes 1,5 metro, girando no sentido horário, tudo isso é igual a 0, Então, VB aqui vai ser igual a 1.600 N, vou substituir esse VB nessa equação, ou B, né, chamei de VB, que é B, então vou substituir o B aqui nessa equação, ficou pouco pra caramba, vamos melhorar, B vezes 1.2, e B igual a 1.600, então substituindo aqui, AY vai ser igual a 400 N. Vamos construir agora os diagramas, ou melhor, antes de construir os diagramas, vamos obter os trechos aí. Vou começar aqui nesse primeiro trecho, e vou fazer um outro trecho aqui, só preciso de dois. Fazendo o primeiro e o segundo, depois de só eu juntar os dois aqui, eu já consigo construir o diagrama completo. Então, começando aqui, esse trecho, que ele vai de A até C, por exemplo, então aqui nós vamos cortar antes da força de 1.200, então nós temos aqui o valor do AY, que nós calculamos que é 400, a nossa distância X, que está aqui, convenção de cortante, momento de fletor, e normal. Lembrando que, estou trabalhando do lado esquerdo para a direita, V para baixo, N para a direita, e M no anti-horário, tudo positivo. aqui N igual a zero, não tem nenhuma força normal, V para baixo é positivo, 400 para cima é negativo, então V menos 400, isso aqui é igual a zero, V igual a 400. M, o que girar? No sentido anti-horário, positivo, horário negativo. Então aqui vai ficar M, está girando no horário, menos 400X, não tem mais nenhuma outra força no momento. Então aqui nesse trecho, o M vai valer 400X. Lembrando que esse trecho é o trecho de 0 até 06. Depois, eu vou até colocar aqui já uma divisão, para X, eu vou colocar os valores desse trecho, X igual a 0, X igual a 06, então pode ver que a cortante é constante, começa com 400, termina com 400, e o momento ali, quando o momento for X igual a 0, ele vai dar 0, para X igual a 06, ele vai dar 240, 400 vezes 06. Vamos agora para o trecho aqui, da direita para a esquerda, que é mais fácil, né? 0 menor que X menor que 0, 3. Lembrando que eu vou construir até chegar esse apoio, para poder ficar mais fácil. Então eu vou fazer direita para a esquerda, eu cortei aqui, e aí nós vamos ter a distância de X aqui a nossa força de 800, e as nossas funções agora vão estar localizadas à esquerda. N, a nossa força cortante vai ser apontada para cima, e o nosso momento fletor, ele vai ser sentido horário, tudo aqui positivo. N é 0, nenhuma força normal, V, para cima positivo, para baixo negativo, V, menos 800 igual a 0, V igual a 800. Momento, horário positivo, anti-horário negativo. Ó, momento horário, menos, ou melhor, mais, porque aqui ele também está no horário, né? Mais 800X, igual a 0. Então, M vai ser menos 800X. Vou fazer a mesma coisa lá, construí um quadro, e esse quadro eu vou colocar a partir da direita, agora, X, V e M, X igual a 0, X igual a 0, 3. Cortante, pode ver, é constante, nesse trecho, 800. Momento, nessa ponta, 800 vezes 0 vai dar 0, depois, 800 vezes 0, 3, ele vai ficar como menos 240. Aqui vem uma observação importante. nós vamos precisar saber aqui na construção do diagrama. Então, vou construir aqui esse diagrama, já pensando nas sessões que eu trabalhei para construir as funções. Aqui, vou fazer um diagrama de força cortante, não tem força normal, então, nem vou representar a força normal, e aqui o diagrama de momento fletor. Então, aqui a força cortante, vou colocar desse lado, e aqui o momento fletor, quilonewton, metro. Começando desse lado aqui, 0, cortante, 400, ela é constante até chegar em 0,6, positivo. Então, vou marcar aqui, cortante positiva e 400. Depois, vou construir do lado oposto. 800, positivo também. Então, ela é maior aqui, 800 positivo. Porque eu falei que só fazendo com os dois eu já conseguia chegar no resultado. Observe o seguinte, esse B vale 1.600. Então, a diferença entre o B e esse cara vai ser de 800. Como esse B aqui é maior do que esse B aqui, melhor, é maior do que essa cortante aqui que é positiva, esse B nesse trecho, ele gira no sentido anti-horário. Então, quer dizer que ele é negativo para baixo. Ah, mas e se fizer do outro lado? Não tem problema. Vou tirar essa linha daqui para poder colocar em uma posição melhor depois. Se fizer do outro lado, vamos pegar aqui o outro lado, aqui é 400. Esse 400 ele está girando no sentido horário. quando ele encontra esse 1.200, esse 1.200 está no anti-horário. Se eu fizer a diferença 400 com 1.200, vai dar 800. 800 no anti-horário é negativo também. Aqui, ó. Então, temos aqui o diagrama já completo, só trabalhando com dois trechos. Fica muito mais fácil para poder fazer. agora vamos para o momento. Mudei de posição para poder ficar melhor. x igual a 0, momento 0. x igual a 0,6, momento 240. 240 positivo, então ele dá para baixo. Só unir aqui, ó. Ocorre uma atração da viga na parte de baixo. Aqui, momento igual a 0, só que aqui eu tenho menos 240. Então, quer dizer que ele vai apontar para cima porque ele está tendo o quê? Uma atração na parte superior que é a chamada região negativa que é 440. Por isso que eu não coloquei sinal, só representei. Tração superior negativa, tração inferior positiva. Não tem nenhuma outra força aqui no meio. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui, ó. Já uni os dois pontos. região de momento dá para fazer isso, tá? E outra coisa, 800 vezes 06 vai dar 480. Se eu fizer 240 negativo mais os 480, eu vou ter os 240 aqui embaixo. Se você fizer a mesma coisa, 240, calcular essa área aqui, ó, é só fazer o quê? 240 menos 800 vezes 06, 480. Então, ele vai dar esse cara aqui. Então, com só dois trechos você consegue resolver essa viga aí. Agora, nós vamos calcular a parte referente à flexão. Lembrando que flexão, ela pode ser calculada através da tensão momento máximo dividido pelo módulo de resistência, que é o W. No caso para um eixo tubular, o W, ele é calculado de que maneira? Ó, W, ele vai ser um π sobre 32 d à quarta menos dzinho à quarta sobre o dzão. Como eu já fiz a relação aqui dzinho igual a 06d, eu já vou encontrar que dzinho ele vai ser um, ou melhor, dzão, vou isolar o dzão, dzão vai ser igual a dzinho dividido por 06, né? dzão é igual a dzinho dividido por 06, que vai dar 1,6667d. Vou pegar esse cara, vou substituir aqui. então, ó, d, no caso dzão, π sobre 32, dzinho, 1,6667d, tudo isso elevado à quarta menos d à quarta sobre, embaixo também, 1,6667d, e aí eu posso isolar a relação entre eles, né? Então, aqui vai ficar 1,6667d elevado à quarta, não posso esquecer de levar os dois à quarta. Então, w é igual π sobre 32, que multiplica 7,7167d à quarta, menos dzinho à quarta sobre 1,6667d. Resolvendo aqui, ó, d, esse menos d, esse vai dar um dividido por esse cara aqui, vai sobrar aqui w é igual a π sobre 32 vezes 4,03d ao cubo. Já simplificando mais ainda, w é igual 0,3956d ao cubo. Então, eu fiz uma relação para poder chegar nesse diâmetro aí. Vou trazer agora para essa equação. Então, quem é o nosso momento máximo? Ele aqui, ó, 240. sempre trabalha com momento máximo. Tração, porque se for uma viga, que no caso é uma viga de aço, a ideia é pensar sempre na tração. Aqui nós temos a sigma, que é a tensão admissível, 160, o momento aqui, 240 kNm. Como eu estou trabalhando em megapascal, eu vou passar isso daqui para newton e passar isso aqui para milímetro. Então, pego esse cara, está em kNm, vai ficar passando para newton mil, passando para metro, vezes mil. 240 vezes 10, a sexta. o W está aqui embaixo, 0.39, 56, D³. Isolo D. Isolando D, a gente vai encontrar aqui um valor aproximado de 15 milímetros, para esse diâmetro de dentro. como o Dzão é 1.667 Dzinho, a gente vai substituir esse Dzão, ou melhor, esse Dzinho aqui, e a gente vai encontrar um valor aproximado de Dzão de 25 milímetros. Está aí dimensionada a seção transversal para a flexão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, faz inscrição no canal, até o próximo vídeo. Tchau.